Música Agora a gente vai contar umas historinhas aqui da turma de vendedor de Araguari. É um vendedor aqui, o Lindon, a mãe dele quebrou o gás, depois o nome bonito, né, Lindon, o cara é famous, ele tem uma mobilete, ele desce aqui na Avenida Teodolina, a mobilete dele bebe o fôlego. E o programa Essência Cultural está de volta, agora trazendo mais uma atração. Sabe quem? Paulo e Dael, Paulo e Dael da nossa querida vizinha Uberlândia, o Di, né? Aí, seja bem-vindo Paulo, seja bem-vindo Dael. Quem é o Paulo e quem é Dael? É isso, João, eu sou o Paulo, viu? Ah, o Paulo, Dael de cá. Paulo é meu chaveirinho, né? Paulo e Dael. Eu sou Dael. Vamos lá, vamos mostrar um pouquinho da capacidade, né? Do que você aprendeu foi só cantar mesmo, né? Fazer o quê? Vamos cantar. Tem que cantar muito, né, Paulo? De noite, né? Saindo aqui agora, vamos cantar de novo, de novo, amanhã de novo, porque senão a coisa tá feia. O que nós vamos cantar? Vamos cantar uma música, essa música que a gente vai começar a trabalhar aqui agora na nossa região também. Tá em CD, essa música é do meu parceiro, Paulo, né? E uma música que tá já acontecendo em várias rádios, a gente vai começar a trabalhar ela pra cá também, que chama Vem Comigo Ficar. Vem Comigo Ficar, Paulo e Dael. Hoje quando eu acordei, sozinho eu me encontrei, bateu saudades de você, então eu chorei. Porque você me abandonou, o motivo eu não sei, a solidão em mim ficou, me fazendo sofrer. Eu acredito que você já me esqueceu, nosso amor que era tão lindo, diz que não valeu. Se é preciso vou viver uma desilusão, mas eu vou reconquistar de ver seu coração. Por que não volta? Por que não volta? Abra essa porta, vem pros meus braços e me faz delirar. Sai desse jogo, estou quase louco, o tempo foi pouco pra gente se amar. Por que não volta? Abra essa porta, vem pros meus braços e me faz delirar. Saem desse jogo, estou quase louco, o tempo foi pouco pra gente se amar. Vem comigo ficar. Eu acredito que você já me esqueceu, nosso amor que era tão lindo, diz que não valeu. Se é preciso vou viver uma desilusão, mas eu vou reconquistar de ver seu coração. Por que não volta? Abra essa porta, vem pros meus braços e me faz delirar. Saem desse jogo, estou quase louco, o tempo foi pouco pra gente se amar. Por que não volta? Por que não volta? Abra essa porta, vem pros meus braços e me faz delirar. Saem desse jogo, estou quase louco, o tempo foi pouco pra gente se amar. Vem comigo ficar. 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 Paulo e Dael. Prazer. É, João, essa... Essa valeu. Apaixonado. Tava sofrendo demais quando eu fiz essa moda. Tava sofrendo muito. Sofrendo bastante. Pô cara sofrido. Quem canta assim, na hora de escrever, sofreu e continua sofrendo. Ixi. Paulo e Dael. Ô Paulo, nós vamos bater um papo. Nós estamos aqui de posse do seu CD. É um CD muito bonito. Quinze faixas. Primeiro amor. Bye, bye. Pego, mas não apego. E são várias. Quinze modas, né? Isso. Mas nós vamos cantar mais uma e nós vamos depois trocar uma ideia. Ver de onde veio, pra onde vai, né? Pra onde vai são vários os caminhos, né? E queremos torcer desde já que é o melhor caminho. Porque realmente cantam bem a dobra. Vamos mais uma. Vamos mais uma. Canta uma música que a gente já tá tocando, né? Se chama Escola do Amor. Essa música é uma história muito interessante. Porque as mulheres, mulheradas, só dois e meio? Ah, não, hein? Tem que estudar, viu? Senão não passa na prova do Paulo e Dael, não. Nem não, hein? Faixa de número cinco, Escola do Amor. Você tá tirando nota baixa nessa nossa história. Se continuar assim vai repetir o ano com outra pessoa. Em sedução eu te dou dois e meio. Seu boletim tá todo vermelho. Vê se aprende logo essa matéria ou eu vou te largar. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. A matéria é complicada, a prova é me conquistar. Não adianta colar, eu tô de olho em você. Se quiser passar de ano você vai ter que aprender. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. A matéria é complicada, a prova é me conquistar. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. Em sedução eu te dou dois e meio. Seu boletim tá todo vermelho. Vê se aprende logo essa matéria ou eu vou te largar. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. A matéria é complicada, a prova é me conquistar. Não adianta colar, eu tô de olho em você. Se quiser passar de ano você vai ter que aprender. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. A matéria é complicada, a prova é me conquistar. Não adianta colar, eu tô de olho em você. Se quiser passar de ano você vai ter que aprender. Na Escola do Amor você vai ter que estudar. A matéria é complicada, a prova é me conquistar. Não adianta colar, eu tô de olho em você. Se quiser passar de ano você vai ter que aprender. Paulo e Dael. Paulo e Dael, moda boa, hein? Legal essa música, uma música universitária, uma música bem jovem. Muito solto também a dupla, né? Quem sabe faz ao vivo, aqui não é a dupla não. Aqui tá no gogó mesmo, né? Ao vivo. Paulo e Dael, você é o Dael. Eu sou o Dael. Dael, de onde origem? A minha origem mesmo é de uma cidadezinha aqui perto de Patos de Minas, que chama Pindaíbas. Meu Deus, no meu tempo quando falava de Pindaíba tava roubado. Ali outro de Pindaíba, meu amigo Sid Merim. Mas tá numa Pindaíba não, graças a Deus que não. Ô Dael, hoje reside em Uberlândia. Graças a Deus tem vinte anos já que eu moro em Uberlândia. Você tem mais de vinte? Nasceu e correu. Eu vou fazer vinte e um. Nasceu, saiu correndo e foi parar em Uberlândia, por sorte, né? Eu não sei como é que é a sua cidade, mas deve ser uma cidade boa. Mas Uberlândia é uma cidade invejada até, né? Mais desejada por todos. É, Uberlândia. A cidadezinha minha é uma cidade pequena, né? Deve ter lá uns mil habitantes no máximo, no interior de Patos. Então também é uma cidade de pessoas bacanas, pessoas honestas, sabe? Uma cidade que a gente tem muita saudade. Coisa rara hoje, tá difícil, né? Muita saudade. Então, bom demais. E o Paulo? Ainda vou procurar uma moça lá pra casar. E o Paulo? Ah, depois que tem sucesso quer voltar lá pra buscar uma fortuna lá na fazenda, né? E o Paulo? Também de Uberlândia. Olha, João. Eu sou de Uberlândia, nasci de Uberlândia. Eu tenho orgulho da cidade maravilhosa que é Uberlândia. Eu tenho orgulho também muito de Araguari, que é coladinho. É quase um bairro também, né? Tá sendo quase. A gente... O Araguari. Uberlândia tá sendo um bairro de Araguari. Daqui um dia, o Araguari vai ter que ser um bairro de Uberlândia. Porque o trem só tá ficando mais perto. Uberlândia é uma cidade muito progressista. É. Uma habitação muito grande. Desenvolveu muito. Mas Araguari é a cidade desejada por todos desse Brasil. Com certeza. Quem conhece Araguari, eu sou um desses, né? Rodei muito. Dei tanta volta e vim parar aqui novamente. E as mulheres de Araguari são as mais belas, né? Cuidado, hein? Cuidado quando falam, né? Aqui não, jacaré.